A galera curtiu o aterro nosso aí, pegando o burro lá em cima lá, já aterramos a sala, que cantinho ali, olha o becão aí, como é que tá aí. Tá vendo, hoje é sabadão, hoje é dia de aterro aí, ó. Tá vendo como é que tá alto, como é que tá alto, o baldrama aí, ó. Tá tendo noção aí direitinho. A casa pronta, fica doé de fora, o bequinho, vou deixar depois que eu enturgo lá, hein. Jogando material aí. Olha um bocadinho, tá raçado, vou fazer um segundo vídeo lá pra você poder tá vendo, tá. É isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Dá o seu like aí, tá. PR Danilo Nunes, não esqueça de comentar, tá. Sua participação no meu canal é muito importante, além de deixar o like, também comente. E se gostar mesmo, compartilhe com seus amigos.